Você já deve ter visto muitos filmes famosos pelos efeitos especiais através da computação gráfica. Mas você sabia que existem filmes com cenas insanas onde não foram usados efeitos especiais? Então, prepare seu coração que é isso que veremos no vídeo de hoje. O diretor Christopher Nolan tenta minimizar o uso da computação gráfica em todos os seus filmes, mas às vezes chega a ser um tanto curioso. Para o filme Interestelar, foi preciso mostrar uma fazenda com um imenso milharal, o que seria bastante simples de se desenhar digitalmente. Mas Nolan decidiu realizar uma abordagem a seu próprio estilo. Ele mandou fazer uma plantação com 200 hectares de milho apenas para gravar as cenas da fazenda no filme. Plantar um gigantesco milharal para dar mais credibilidade às gravações e colocar essas imagens apenas por alguns minutos do filme? Por que não? Já na impressionante cena onde o hospital explode, no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, Nolan se recusou novamente em fazer uso dos efeitos especiais. Para a filmagem, os produtores tiveram que, literalmente, explodir um prédio. Os especialistas tiveram que estudar a melhor maneira de colocar os explosivos para derrubar o edifício da maneira mais épica possível. E ainda, o ator Heath Ledger estava bem no meio da ação e se pôs perigosamente ao ficar bem próximo das explosões. Ainda no filme do Batman, tem outra cena surpreendente, quando o Coringa capota o caminhão a toda velocidade. E é claro que isso também foi gravado sem efeitos especiais. Para isso, foram utilizados os pneus especiais no caminhão, que foram capazes de tombá-lo já na primeira tomada. No filme Mad Max, Estrada em Fúria, além de grande parte do filme ser constituída basicamente em loucura e adrenalina, grande parte dos truques foram gravados sem a ajuda de computação gráfica. Quase tudo no filme era bem realístico. A fumaça, truques, piruetas e até mesmo as explosões. Esse vídeo mostra um pouco como foram os bastidores das gravações. Muitos fãs de cinema sabem que Tom Cruise sempre rejeita a ajuda dos dublês nas gravações e realiza todas as cenas perigosas. Mas o que poucos sabem é que no filme Missão Impossível, a cena de suspense no topo do arranha-céu Burj Khalifa realmente aconteceu e foi encenada pelo próprio ator. A filmagem aconteceu a 828 metros. É claro que o ator estava protegido por cordas e equipamentos de segurança, mas você conseguiria imaginar algum outro ator fazendo essa loucura? E por hoje é isso. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E caso tenha alguma sugestão para os próximos vídeos ou queira mais vídeos como esse, por favor, deixe nos comentários. Isso é tudo pessoal e até a próxima!